Fala galera, aqui é o professor Adriano Guimarães e eu tô aqui contigo agora pra fazer uma dica rápida sobre direito administrativo e nessa dica de agora eu vou falar sobre desconcentração. Cara, então segue aqui o canal do Sou Concurseiro e vamos fazer aí uma bateria de dicas, tá bom? Até o dia da tua prova aí do INSS ou de qualquer outro concurso que seja. E eu vou falar sobre desconcentração. E falar sobre desconcentração, galera, é falar sobre um negócio muito tranquilo. E o que é a desconcentração? Cara, a administração pública, ela trabalha pro povo, tá bom? E ao trabalhar pro povo vai surgir a Constituição Federal, a Constituição Federal vem e ela distribui competências, entendeu? Ela vem e distribui aqui, ó, competências para quem? Para os chamados entes políticos, tá bom? Então a Constituição, ela distribui competências Para os chamados entes políticos Adriano, quem é um ente político? Vamos lá, na esfera federal nós temos o que? Porque a União. Mas além da União, a gente tem como ente político também o Estado, o Distrito Federal, os municípios. Então o medo é quem são os chamados entes políticos. Medo, município, Estado, Distrito e União. A União, por sua vez, ela recebe um conjunto de competências. Então imagina que as competências são essas bolinhas aqui, ó. Bolinha preta, bolinha vermelha, uma bolinha laranja, uma bolinha amarela. Amarela, esse aqui amarela vai ficar bom? Ficou bom e amarela apareceu, não é? Uma bolinha verde, tá ok? Uma bolinha, já botei roxinha, ainda não, botar uma bolinha roxa. Cada bolinha dessa é uma competência. Significa o quê? É uma coisa que a União precisa prover, tá bom? Vamos imaginar aqui que a bolinha vermelha fale sobre saúde. A bolinha roxa fala sobre educação. Então cada uma dessas competências aí é, em regra, algo que vai atender a necessidade do povo, tá bom? A União, quando recebe todas essas bolinhas aqui, ó. Quando ela recebe todas as bolinhas, fica tudo no primeiro momento aqui na União, ó. Bolinha vermelha, bolinha preta, bolinha amarela, bolinha verde e a bolinha roxa. Percebe que fica tudo centralizado na União, fica centralizado na União. Tá tudo também concentrado na mão da União. Aí o que a União faz? Fala bem assim, cara, não dá pra trabalhar sem a ajuda de alguém. Quer saber? Eu vou criar um chamado Ministério da Saúde. E nesse chamado Ministério da Saúde, e nesse meu chamado Ministério da Saúde, eu vou dar pra ele a bolinha vermelha. Então a bolinha vermelha sai daqui e vem pra onde, ó? Pra dentro do Ministério da Saúde. Bull! Significa agora que a União criou um centro de competência específico para trabalhar a bolinha vermelha, ou melhor, para trabalhar com saúde. E aí a União viu que isso era muito bom, vai lá e cria agora o quê? Um outro órgão. Qual é esse outro órgão que a União tá criando, Adriano? Vamos imaginar aí que criou agora o Ministério da Educação, galera. Criou o Ministério da Educação. Aí lá no Ministério da Educação, a União vai e fala, olha, eu vou colocar agora a bolinha amarela. Para qual Ministério? Ministério da Educação. Esse ato de entregar as competências internamente é o que a gente vai chamar de a desconcentração. Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Justiça, da Tecnologia. Pronto. Ela distribuiu várias competências internamente. O nome disso daí é desconcentração. Então, o que é a desconcentração? A desconcentração, galera, é quando há a desconcentração é quando há distribuição é quando há uma distribuição interna de competências. Quando há uma distribuição interna de competências, eu falo que houve uma desconcentração, tá bom? A desconcentração, ela ocorre dentro ou fora da pessoa? É dentro da união ou vai para outra? Não, é dentro da própria união. Então, se é dentro da própria união, ela mantém a hierarquia. Adriano, como assim a hierarquia? Significa o quê? O Ministério da Saúde, ele está dentro da estrutura da união. Significa o quê? Que ele está ligado hierarquicamente. A união não mandou essa competência para outra pessoa. Mandou a competência para um órgão, tá bom? A desconcentração, então, nesse caso, mantém a hierarquia. Bora ver como é que isso cai em uma questão. Olha só essa questão aqui da SESP, ó. Dica 1, desconcentração. No tocante à concentração e desconcentração. Opa, quando tu lê desconcentração, o que que vem à tua cabeça logo de cara? Opa, distribuição de competência. Cara, esse verbo aqui, ó, ele vai acompanhar isso durante boa parte. Desconcentração é uma distribuição interna de competência, tá bom? Então, ocorre desconcentração administrativa. Quando a administração direta transfere a execução de serviços a terceiros mediante outorga ou delegação, cara, olha só o que ele está falando. Não sei o que é outorga, não sei o que é delegação. Mas eu já vi com o Adriano que desconcentração não sai da pessoa, é dentro da mesma pessoa, é uma distribuição interna. E olha o que ele está falando aqui, ó. Ocorre a desconcentração quando a administração direta transfere a execução de serviços a terceiros. Significa o quê? Está transferindo de uma pessoa para a outra, não é? Terceiros aqui é uma pessoa jurídica, né? Ou até mesmo uma pessoa física. Nesse caso, o gabarito está o quê? É errado. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu falo em desconcentração, é dentro da mesma pessoa. Desconcentrar também vai significar o quê, ó? Criar órgãos. Criar órgãos. Agora, Adriano, o que acontece quando ele manda para outra pessoa? Legal, vamos aqui, ó. Outra pessoa. Vou falar aqui no primeiro momento sobre a fase. Quem é a fase? É a fundação pública, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Se a União quiser pegar alguma competência e mandar para a fase, sei lá, vamos imaginar aqui, ó, essa competência roxinha. Cara, aqui a gente não fala mais de desconcentração. A gente está falando agora de quê? E essa descentralização, ela pode ocorrer de dois tipos, tá bom? Então, eu posso fazer uma descentralização por outorga ou eu posso fazer uma descentralização por delegação. Adriano, quando é que a descentralização é por outorga? Quando ela é feita para a administração indireta. Quando é que a descentralização é por delegação? É quando ela é feita a particulares, que irão colaborar com o serviço público. Resumindo, toda vez que ocorre uma distribuição interna de competências dentro da administração direta, a gente chama isso de desconcentração. Desconcentração é distribuir competência, é criar órgão, existe a hierarquia. Se eu extinguir um órgão, eu estou fazendo o quê? O inverso da desconcentração, eu estou concentrando. Então, a desconcentração só ocorre dentro da mesma pessoa. Toda vez que uma competência é transferida para outra pessoa, e aí, cara, aqui é uma palavra-chave, distribuição em regra é internamente. Quando eu envolvo outras pessoas, a palavra de ordem é transferência. E aí, quando eu transfiro uma competência, eu posso transferir para a administração indireta, quem é? A Fundação Autarquia, a Sociedade de Economia Mista ou a Empresa Pública, ou eu também posso transferir ela para particulares. Quem seriam os particulares? Concessionária, permissionária e autorizada. A outorga é feita por lei, entendeu? E a delegação é feita por contrato ou ato administrativo precário. Nesse sentido, quando a gente vem aqui para a questão, ela fala, ó, a desconcentração administrativa, quando a administração direta transfere a execução de serviço a terceiro mediante delegação ou outorga? Não. Aqui, o que ele está falando é sobre a descentralização, tá bom? O primeiro ponto é que ele está falando sobre a descentralização. Então, esse aqui é o primeiro erro e essa é a dica 01. Não perde a dica 02, onde eu vou falar sobre descentralização por colaboração e descentralização por serviço. Um beijo, abraço, fui!